Fundamentalmente, a arquitetura é o abrigo do homem. E, enquanto o abrigo do homem, ela reflete e abriga a vida da sociedade naquele momento histórico, ao mesmo tempo que se remete à evolução histórica e, como boa obra de arte, prevê algo para a frente. Então, ela tem um sentido reflexivo da sociedade e, ao mesmo tempo, um sentido prospectivo da sociedade. Isso que torna a arquitetura uma arte muito interessante e completa, porque, muitas vezes, a própria arquitetura pode indicar algum caminho de uma melhor organização de espaço para um determinado uso social. Em todo o conjunto de construções de uma cidade, de todas as cidades brasileiras e no mundo, no novo mundo, o número de projetos de arquitetura é pequeno, porque a maior parte da cidade é construída pelo negócio imobiliário, pelo empreendedor imobiliário, diretamente com as firmas de engenharia e de construção. E o trabalho do arquiteto não está presente na maioria da cidade. Mas, e, portanto, a arquitetura não é tão entendida e vista pelo público nos seus bons exemplos. Mas, de outro lado, podemos também ver que alguns edifícios públicos, feitos por grandes arquitetos, são notados e notáveis em termos de assimilação pelo público. E o que caracteriza um bom projeto de arquitetura? Porque existe projeto para tudo, né? Prédio, escola, estádio de futebol, igreja, residência. Quer dizer, é possível ter projeto arquitetônico para qualquer abrigo da humanidade. O que é que distingue um bom projeto? Bom, isso os arquitetos estão preparados para fazer, porque o curso é muito abrangente e o jeito que ganha o grau de arquiteto, ele está bastante preparado em todos os níveis do conhecimento para fazer uma boa arquitetura. E isso que distingue essa arquitetura pequena das cidades com relação ao conjunto das construções. Então, nós poderíamos dizer que a cidade tem uma imensidão de construções e pouca arquitetura, poucos exemplos de arquitetura, e que são notáveis porque eles se destacam no conjunto da cidade. Um bom projeto de arquitetura atende à função, ao desejo do cliente, o diálogo com o cliente é muito importante, e de lá que o arquiteto retira a base para a sua organização espacial. Depois, um processo construtivo bastante claro, bastante econômico, e naturalmente, como final, a busca da beleza, a busca de uma estética bastante agradável. Os arquitetos brasileiros têm um talento reconhecido e de norte a sul. A arquitetura brasileira parece como o samba e o futebol. Ela parece que tem na alma dos arquitetos brasileiros essa qualidade, esse dom do fazer. Arquitetos do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul e todos os rincões brasileiros têm grande qualidade. Parece que o olho do arquiteto brasileiro para fazer a arquitetura é um dos melhores. Hoje em dia, um projeto em uma cidade do tamanho de São Paulo, ele muitas vezes precisa ter uma escala imensa. Um exemplo claro disso é o Fórum Trabalhista, que você fez, onde passam mais de 20 mil pessoas por dia. Como é possível conciliar escala, verticalização radical, como o do Fórum, com essas premissas da boa arquitetura, do espaço de convívio? Bom, toda a produção da arquitetura moderna foi feita desde os pioneiros de 1920, 1936 e até hoje, na contemporaneidade, não, até a década de 60, quando Brasília foi construída, foi realizada no período em que as cidades brasileiras eram províncias. E, portanto, eles tinham aquele caráter provinciano. Não existia ainda a verticalização e o grande número e tal. Hoje, na evolução, a evolução da arquitetura é diretamente ligada, como eu já falei, à evolução da sociedade. Hoje nós nos defrontamos, especialmente São Paulo, que é o maior exemplo aqui no Brasil, de uma escala metropolitana. Então, o grande desafio para a arquitetura brasileira, daqui para frente, é considerar a escala metropolitana, que implica num grande número, num adensamento, numa verticalização e numa superposição de funções urbanas, que dá uma atividade urbana permanente que é desejável entre as cidades. No urbanismo do modernismo inicial, a cidade era proposta em zonas, a zona industrial, a zona residencial, a zona de serviços. E o que acontecia era que uma zona ficava anti-urbanismo durante o período do dia e a outra ativa. E demandava também muito deslocamento. Então, agora, nessa etapa metropolitana, é a grande oportunidade para se fazer uma cidade mais verticalizada, em alguns pontos determinados, e que as pessoas alcancem a escala medieval, a escala de andar a pé. Então, o ideal seria, para a escala metropolitana, não simplesmente verticalizar, que aí você vai ocupando o território, vai criando ilhas de calor e vai criando um deserto urbano. Mas sim, verticalizar com sabedoria. Alguns pontos, então eu vejo, por exemplo, uma cidade do futuro, o futuro das cidades e da arquitetura, primeiro, a interpenetração da arquitetura e do urbanismo. Essa é uma característica do futuro do desenho do objeto arquitetônico. Ele, certamente, há de considerar a cidade como fazendo parte da sua espacialidade. Ou seja, até mesmo a separação entre o público e o privado vai diminuir. Exatamente. Você pode ter uma praça privada que é pública. É, desculpa. Tipo o que acontece no fórum. Exatamente. Criando zonas de convívio e escalas intermediárias entre a escala gregária da cidade e a escala coloquial da casa. O que existe hoje, nesses condomínios disseminados por aí, é um rompimento entre a escala intimista da família e a relação com a cidade. Quando o ideal é criar espaços intermediários de convívio, de encontro e de concórdia, de amizade, de fraternidade entre as pessoas, nesses espaços intermediários entre a casa e a cidade. E, dentro desse caminho de verticalização, uma proposta pode surgir muito clara, em que as grandes concentrações urbanas sejam um conjunto de pequenas feudos medievais, entre aspas. Quer dizer, seriam cidades de, no máximo, 50, 100 mil habitantes, como uma cidade média do interior, resolvidas num raio de dois, dois e meio quilômetros, de tal forma que todas as atividades da semana seriam feitas a pé. Durante a semana, o senhor sai, vai trabalhar a pé, à noite vai ao cinema a pé, vai às compras no centrinho a pé e volta para a casa a pé. O carro é usado ou para se deslocar para um outro núcleo ou, no fim de semana, para a praia e para o campo. Então, isso é bastante possível. E esses núcleos teriam grande verticalidade. E seria um urbanismo vertical mesmo. Eu acho que o melhor é ir para cima, porque para baixo é só em grandes necessidades. No caso de Toronto, é muito frio, vai lá embaixo. Mas aqui não há razão disso. Então, teríamos escolas, creches, num urbanismo aéreo mesmo. Propostas muito avançadas, que nas utopias, na década de 50, 60, são presentes no ideário da arquitetura mundial. E chegou a hora, porque a realidade dá suporte, a realidade metropolitana e do grande número, dá suporte a novos projetos e uma nova visão urbanística. E aí O que é isso?